Olha aí pessoal, vamos ver se não ficou bom. Depois eu vou passar uma tinta aqui ó, ali também, essa madeirinha aqui. E aí tá aí ó, a parte do meio já tá colocada, tive que colocar umas madeiras pra poder segurar ela. Fiz o buraco do meio ali também ó, pra poder encaixar bem. Com aquela parte ali, do cano, e aí ficou perfeitinho ó, tá vendo ó? Prezinho, já coloquei umas bagunça minha aqui embaixo, daqui a pouco eu tenho que colocar mais ainda. Tá vendo? Posso comprar aqui em cima e já era ó. Tá aí ó, balcão da pia. A gente não tem, não pode comprar também, que é caro. Bem caro né, e depois a gente pagando aluguel aí não tem nem como né. Ficar mudando, vai carregar o negócio, às vezes em outro lugar vai ter também. Então nem compensa comprar, pronto. Pra onde eu for eu levo. Entendeu? E é isso aí ó. Deixa aquele like pra dar aquela fortalecida aí. Forte abraço. Tchau.